Esta notícia do Alice é pra agradar realmente todos os fãs da banda. É um tipo de coisa que eu adoraria ver como notícia pra uma banda que eu gosto. Então, vamos lá! Homenagem ao Alice Chains, uma homenagem vai acontecer no dia 1º de dezembro. E meu amigo, quem vai participar dessa homenagem, vocês não tem ideia, cara. Os caras do Alice Chains serão homenageados pelo M.O. Pop, o Museu de Cultura Pop de Seattle, lá nos Estados Unidos, no próximo dia 1º de dezembro. A banda vai receber o Founders Award numa noite em que fará uma apresentação especial de seus grandes sucessos com grandes nomes da música, que acabaram de ser anunciados pelas redes sociais do museu. E aí, cara, olha só, vou te falar uma pitada. Metallica, Korn, Billy Corgan, Korn Taylor, Duff McKeegan, do Guns N' Roses. Mano, vou continuar aqui e depois eu volto a falar os nomes. Esses daqui estão entre os convidados pra fazer tributos musicais da edição deste ano, que será transmitida virtualmente por causa da crise do Covid. Então, todo mundo vai poder assistir pela internet. Se você já ficou espantado com estes caras que vêm, dá uma flagrada nos homens completos de todo mundo. A celebração vai contar ainda com Anna Wilson, Nancy Wilson, do Hurt, Kim Taly, do Soundgarden, Chris Novoselite, do Nirvana, Ed Vedder, do Purgen, Jeff Emmett, o Mike McCree, do Purgen também, e Tom Morello, do Rage Against the Machine. A relação completa você vê no link que vai estar abaixo da notícia, logo na... eu vou fixar nos comentários, assim que acabar a live, todos os participantes, beleza? Salve o pessoal do canal Riff, que tá aí, tamo junto, Riffão, é nóis! Canal Riff também, falando sobre música, vai lá, se inscreve, participa, que é o canal mais amado, o canal de música mais amado do Brasil, o canal Riff, tá no coração. A homenagem do Hélice vai ao ar entre 18 e 19 horas, vamos colocar assim, no horário de Brasília, do dia 1º de dezembro, lá no canal da Amazon Music, na Twitch. Então você entra lá, twitch.tv barra Amazon Music, no dia 1º de dezembro, e você vai poder acompanhar esta livezona. Essa live stream também pedirá aos fãs do grupo que façam doações. Essas doações vão direto para o M.O. Pop Museum, né? Que foi duramente atingido pela crise do Covid-19. Todas as informações sobre o evento vocês podem ver também nos comentários fixados que será colocado após a live se encerrar. Essa notícia foi tirada da RadioRock.com.br. Beleza? Então vamos para a próxima notícia! E aí E aí